A CIDADE NO BRASIL Tinha que acabar com essa E peixes são iguais a pássaros Só que cantam sem ruído Só que não vai ser ouvido Por um mar que esquelas águas Maraveiras como o azar Que deslizam dentro do mundo Peixes, pássaros, pessoas Nos parques, nas pelotas Pelas frases atrasas E você, afogados no vestido Tem uma vez, depois A cintas frases atrasas Nós morremos como peixes Com a voz que nós chamamos Dessa paz que nós chamamos Nós morremos como peixes Como o povo não vivemos Satisfeitos mais ou menos Todas as iscas morrões Nos anos volta para os marcos Nosso espírito geral É três disfarças, três soltas Nos aquários, nas cariolas Pelas salas e sacapas Apogados no destino É o seu poder É o teu coração das graças Nós vivemos como peixes Com a voz que nós falamos Pai sem paz que não achamos Nós morremos como peixes Com a cor que não vivemos Satisfeitos mais ou menos Todas as iscas que voltamos Nos anos volta para os marcos Somos espíritos da minha cor Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.